Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amor Invest. O RPR11, vale a pena? Vem a saber. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem ele veste? Segmento de atuação? Quem é a gestora? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda e colaboração de vocês, então se inscreva no canal e ative o sino para ajudar. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de seja membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai onerar vocês, mas para a gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios, tais como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Desde já agradeço imensamente a todos vocês aí que colaboram com o canal. Nós temos o segundo grande objetivo. Até o final do ano, eu quero tentar tirar uma certificação CER. Essa certificação é cara lá em São Paulo e com essa certificação a gente pode fazer até indicação de ativos. A gente se torna um profissional do mercado. Quer nos ajudar nesse nosso objetivo? Faça-nos uma doação para o Pix do canal. Amunveste.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. Eu estou fazendo serviço de consultoria, mentoria e estruturação de carteira, dentre outros. Quer saber mais a respeito? Mande um e-mail para o canal amunveste.com e a gente explica melhor como que funciona isso aí. Antes da gente ir para o vídeo propriamente dito, eu tenho dois canais alternativos. Amu Dicas e Amu Fiagro. Eu gostaria de pedir humildemente que vocês ajudem a gente a chegar a mil inscritos. Chegando a mil inscritos, a gente monetiza o canal. Quer nos ajudar? Amu Dicas e Amu Fiagro. O link vai estar aqui no comentário fixado aqui do canal. Então, vamos lá. Esse fundo imobiliário é um fundo de recebíveis, é um fundo de papel. Ele foi lançado no mês 8 de 2020 na base de R$100,00. E a gestora é a Urca, ele é mandato híbrido e ele tem uma liquidez diária de quase R$5 milhões por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com quase 1% e conta ali com R$5 milhões e 500 mil cotas. Atualmente, o fundo já voltou a extrapolar o seu VP. Ele está sendo negociado a um preço sob valor patrimonial, PVP de 1,12. Ou seja, 12% mais caro do que ele vale. Como assim, Amu? É um fundo que vale R$549 milhões atualmente. Ele vai quase dobrar de tamanho, ele vai chegar próximos a 1 bi. E talvez, o valor de mercado que ele está sendo negociado, R$613 milhões. Então, essa diferença aí dá 12% a mais. Então, note que ele é um fundo de base R$100,00, cuja cota hoje vale R$99,58 e o mercado está aceitando pagar R$111,13. Dentro de abril, como referência, é um fundo que já passou do patamar de R$50 mil, chegando a R$53 mil cotistas. Nesse slide, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então, atualmente R$111,00. Teve como mínimo agora R$103,05 neste ano e máxima de R$137,51 neste ano. Então, o que a gente observa? Vou tentar traçar aqui, não tem nem como traçar a linha dos R$100,00. Então, por isso, já dá para se ter uma noção que dificilmente esse fundo chega ao VP. Então, aqui já fica a primeira situação. Esse fundo vem a mercado aqui, depois da situação pandêmica. Então, ele passou de março de 2020, não vai ter esse histórico. Mas, um pouco depois que ele veio a mercado, ele começou a operar R$110,00, quase R$120,00. Ele já tem uma queda abaixo dos R$110,00 ali, lá no mês 9 de 2020. O fundo tem uma explosão aqui, sendo negociado até R$137,00, mais ou menos no final de 2020. Por quê? Já já a gente vai ver que esse fundo entregava altíssimos rendimentos. E ainda entrega, né? Em fevereiro de 2021, do ano passado, esse fundo já chega a atingir aqui patamares de R$144,00. Depois, picos de R$137,00. E aí, como todo o mercado, ele também, quando ele não foi diferente, esse fundo caiu. Principalmente essas quedas aqui, são momentos de subscrição que o fundo fez. E aí, no ano passado, no mês de novembro, foi um momento ruim para todos os fundos, né? Esse fundo chega ao patamar de R$103,05. Ele se recupera, volta a ser negociado com ágil. Então, sendo negociado aqui, com R$110,00, R$120,00, fica orbitando esse valor quando ele anuncia uma nova subscrição e o fundo vem novamente abaixo aqui. Passou a subscrição aqui, o grosso dela, ele já voltou a se recuperar recentemente. Olha os picos que ele está dando para cima. Então, nesse gráfico aqui, a gente vê os motivos, provavelmente, porque esse fundo sempre orbita altos valores. Vamos traçar aqui a linha dos R$1,50. E o que vocês observam? E foram raros os momentos em que esse fundo entregou menos de R$1,50 de resultado. Então, ele surge no mercado, já de imediato entregando algo em torno de R$0,80, R$0,70 e poucos. Já começa com entrega explosiva aqui de R$1,50. Depois, outra entrega explosiva aqui, alta. Assim, acima de R$2,00, acima de R$3,00. Várias entregas de R$2,00, isso em 2020. 2021, o fundo dificilmente chegou a esse patamar de R$1,50, somente 12 entregas. Todas as demais aqui ficaram entre R$1,50 e R$2,00, inclusive passando de R$2,00. Então, agora, recentemente, o fundo meio que assentou nesses valores. Então, ele está entregando algo em torno de R$1,70, R$1,60, R$1,80 e a última entrega anunciada aqui, R$1,84. Esse fundo está fazendo a sua sexta subscrição. Eu estou participando dessa subscrição tanto na carteira pública quanto na carteira privada. Ele está captando R$461 milhões. Então, com isso, esse fundo pode chegar ao patamar de bilhão. Essa subscrição está ocorrendo entre abril e maio de 2022. É a sexta subscrição do fundo. Aqui a gente vê as últimas entregas. Então, como eu disse, R$2,40, R$1,48, R$2,00, R$2,17, R$1,37. Aí, aqui, ele estabilizou mais ou menos esses patamares aqui de R$1,60 e pouco. R$1,87, mas depois R$1,67, R$1,63, R$1,64, R$1,65. E aí, o próximo anúncio, novamente, o anúncio explosivo de R$1,84. 29 de abril, na época, a cota R$107,00. Esse pagou dia 3 de maio, representava um yield de 1,72. Como a gente viu que a cota subiu, hoje o yield está em 1,66. E esse fundo vem com quase 20% de dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Aqui a gente já vê quantos institucionais possuem posição nesse fundo. Se você olhar um tempo atrás, quase nenhum institucional tinha posição. Então, atualmente, o Iridium já montou bastante posição no fundo. Tem 6,21% da posição do fundo. O ITIP. E aí, do ITIP para frente, todos os demais possuem uma posição bem irrisória, bem simplesinha. Somente o Iridium montou uma altíssima posição no fundo. Mas, a gente já vê bastante institucionais montando posição no fundo. Mesmo que pequenas, pode ser que com essa subscrição, todos eles aumentem uma posição considerável no fundo. Aguardemos aí para a gente saber mais. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E aqui eu não sei o que está acontecendo. Se isso acontece por culpa deles ou se isso acontece por culpa do site Clube FII. Lá no site, as informações a respeito desse fundo só tem de fevereiro. Aí eu fui lá no RI do fundo, diretamente lá no site da Urca, e baixei esse aqui que é o mais atual, que é de abril. Então, não sei o que está acontecendo. Cuidado quando vocês forem buscar informação. Se vocês constatarem que a informação é muito antiga, pode ser que o site está desatualizado. Então, atualmente o fundo cobra 0,25% de gestão, mas 0,95% que dá 1,2%. É uma taxa cara, acima do valor de mercado. Só que depois vocês vão ver que na prática, apesar disso aqui ser caro, mas na prática é mais barato do que muito fundo que às vezes não tem essa taxa aí toda. Ele cobra 20% do que eu consegui bater IPCA mais 7. Para mim é uma das taxas de performance que, assim, justíssimo, né? Pelo que o fundo entrega. Então, eu vejo isso aqui como sendo muito, muito positivo. Então, olha só, aqui já são os comentários do gestor. Todas as operações do portfólio estão com boa performance. Nenhuma operação apresenta pontos de atenção em relação à performance da carteira ou de obras. Continuando, eles falam, apesar da boa saúde das operações, o atual cenário de taxa selic acima de 12% e também acima de 12% ao ano aí, representa uma combinação potencial nociva na capacidade de pagamento dos mutuários. Gente, inflação alta é ruim para todo mundo, inclusive para os devedores, né? Dessa forma, estamos aumentando o monitoramento das operações que já temos em carteira e, especialmente, as operações do nosso pipeline de investimentos. Essa é uma medida preventiva para tentar identificar algumas fragilidades. Muito embora aumentamos a vigilância, não identificamos ainda nenhum sinal de piora na performance das operações. Aí ele fala, no momento desse relatório, o fundo já alocou R$ 57 milhões provenientes dos recursos captados, os direitos de preferência da oferta das cotas, que estão em andamento. Então, eles captaram e já alocaram R$ 57 milhões. As alocações foram feitas em operações que já estão na carteira do fundo e em duas novas operações que iriam constar na carteira do fundo no relatório referente ao mês de maio. Então, assim, já está bem diversificado esse relatório, eu gostei dos ativos e vai aumentar mais ainda, tá? 40 milhões na... Então, assim, ele alocou R$ 57 milhões aqui e R$ 40 milhões nessas outras duas e R$ 10 milhões nessa operação. Então, ele já pegou bastante recurso e já alocou. Aí ele fala, ó... O pipeline de investimentos futuros está em R$ 576 milhões, sendo 22 loteamentos no total, 9 empreendimentos verticais, 1 empreendimento horizontal e 2 empreendimentos de multipropriedade. Então, aqui ele fala mais ou menos o que ele vai alocar em cada um. Nesse recurso, ele quer alocar R$ 369 milhões nesses loteamentos, R$ 111 milhões em empreendimento vertical, 1 horizontal de R$ 70 milhões e 2 multipropriedades de R$ 24 milhões. Nesse total, R$ 392 milhões estão em fase avançada de estruturação ou são operações aguardando apenas liberação dos ativos e registro dos documentos em cartório. Então, saindo dinheiro, eles captando o recurso, eles têm como alocar rapidamente esses recursos aí. Aqui a gente já está na DRE do fundo, Demonstrativo de Resultado de Exercício. Então, novamente, as taxas que eu já elenquei lá atrás. Vamos ver o quanto o fundo está em relação aos 15%, que é o limite que eu aceito pagar de taxa para o gestor. Então, como eu não sei calcular isso aqui, a gente vem aqui na prática ver as despesas do fundo e aqui seria interessante se o fundo fizesse um destrinchamento dessas despesas, mostrando o que é taxa, performance, dentre outros. Infelizmente, eles não estão fazendo isso. Então, olha só, a gente vai ver o que esses R$ 746 mil aqui representam frente ao que o fundo receitou. Então, olha só. O fundo receitou R$ 11,259. Então, vamos pegar esse R$ 746 aqui, vezes R$ 100. Dividido por R$ 11,259. Então, em abril, as despesas do fundo orbitaram 6,62%. Novamente, aquilo que eu falei lá atrás. Apesar de ser taxas caras, elas não refletem tanto assim no final das contas. Então, isso aqui, para mim, é o que mais importa. E de onde que veio esses recursos? O fundo receitou R$ 11 milhões em abril, R$ 4,8 milhões vieram dos CRIs, a correção mais R$ 4,8 milhões, e outras receitas financeiras, provavelmente, dinheiro parado em caixa, R$ 1,5 milhão. Então, nesse mês, o fundo fez reserva. Então, olha, o fundo vem fazendo reserva. Ele fez reserva em novembro, fez reserva em dezembro, fez reserva em janeiro, fez reserva em fevereiro, gastou a reserva no mês de março e agora, em abril, fez reserva novamente. Então, aqui embaixo, você já vê agora a reserva de lucro. Aqui é a reserva de caixa, a reserva de lucro. Já em relação às reservas de lucro, o que a gente observa? Usou reserva, fez reserva, fez reserva, fez reserva, e essa mesma reserva feita gastou-se aqui e voltou a fazer reserva aqui novamente dos lucros. A gente vê o quanto o fundo distribuiu. Então, as distribuições do fundo, R$ 1,87, R$ 1,67, R$ 1,63, R$ 1,64, R$ 1,65, R$ 1,84, não teve incidência de imposto de renda. E aqui a gente vê esses aumentos no patrimônio do fundo. Aumenta, aumenta, aumenta. E aí aqui, de janeiro para fevereiro, quando ele terminou a sua subscrição, aumentou para 500 e tantos milhões. E caso ele consiga captar a maior parte dos recursos, o fundo pode chegar a 1 bilhão ou próximo a 1 bilhão com essa nova captação. Virando a página aqui, isso me agrada bastante. Quando eu comecei a me posicionar nesse ativo aqui, ele tinha 8 ou 9 empreendimentos que ele investia. Era um ponto de altíssimo risco que eu enxergava no fundo, porque tinha concentrações nele lá em torno de 20%, em torno de quase 30%, e eram as 3, 4 operações que estavam altamente concentradas. Eu decidi me posicionar aos poucos nele, porque... Eu já enxergava que o fundo tinha essa grande possibilidade de expansão. E aí o fundo vem se expandindo, e antes dessa nova alocação, você já vê que o fundo já está com 24 ativos atualmente. Ele diversificou muito mais do que ele já tinha. Então, esse aumento de diversificação me chama a atenção de forma bem positiva. E aqui está 1 por 1 dos ativos que ele tem, as taxas que ele contratou, bem superficialzinho. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e dá uma olhada com a atenção aí. Aqui a gente já vê a diversificação geográfica do fundo. Ele já é um fundo agora com bastante diversificação. Se você olhar o início do fundo, ele tinha bem menos posições. Então, ele já está expandindo para vários lugares do Brasil. Eu não vou ver essa exposição do fundo por esse gráfico aqui, porque é pequenininho. Essas cores e tudo aqui, pode ser que gere um pouco de confusão. Só voltando aqui que o fundo tem alta concentração em São Paulo, 36%, depois Goiás e depois Bahia são as maiores posições do fundo. Mais à frente aqui, a gente vai ver em outro gráfico essas exposições. Então, virando a página aqui, a gente vê os ativos que ele possui atualmente. E aí, assim, antes, quando se tinha mais de vários ativos extrapolando, os 10%, ainda tem exposição. Mas agora, o CRI Lagoa Quente, ele tem uma exposição de 14% do PL. Então, depois dele, já está tudo mais ou menos ajustado dentro do limite aceitável. 10, 9, 8. Então, eu vejo isso aqui de forma bem positiva. Eu não vou entrar em detalhe aqui, é um por um dos ativos, mas o que é interessante vocês olharem aqui. Quanto menor esse LTV, melhor. As obras. Quanto da obra foi feita e quanto ela já foi vendida? Como que está a inadimplência aí do fundo? E essa razão aqui é importantíssima. Ela está quanto mais alta, melhor. Então, tem alguns que não trazem essa informação, mas a grande maioria, você vai ver que está tudo com altíssima razão PMT. Então, isso aqui é altamente positivo. E o que eu vou achar interessante lá no U, vai ser a última imagem do fundo. É sobre isso. Por exemplo, vamos pegar aqui. 15% de inadimplência aqui nesse fundo aqui, nesse ativo, nesse CRI. Ubatuba, emissora Travessia, série única, IPCA mais 11, representa 3% do PL. Então, o que a gente vê? Vamos lá, vamos analisar. 92% de LTV. Então, o LTV dele é ruim. Significa que ele tem apenas um spread pequeno em razão do dinheiro que foi emprestado, as garantias dele. Obras, 65% das obras. Agora, o ponto que seria mais crítico, na minha opinião, não é. Já vendeu 96% dos ativos internos que ele precisava vender. Então, apesar da inadimplência alta, olha a razão PMT aqui, 668. E tem o último gráfico lá. O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o que é necessário para o fundo da default e o que esse fundo gera se, por algum milagre, ocorresse, a nossa inflação zerasse. Se a nossa inflação, CDI, fosse tudo zero, o quanto que esse fundo geraria, independentemente dessas correções aí. Então, vocês vão ver o quanto que é interessante. A inadimplência média da carteira está em 3,28. Até 5% é totalmente aceitável. Está dentro de uma margem tranquila. As obras médias da carteira, 65%, vendas 67%. O LTV médio da carteira já é um pouco melhor, os 42%. Virando a página aqui, a gente vê em que o fundo está investindo atualmente. Então, o core do fundo, a maior parte, 80% está em CRIs. Ele vai ter um percentual pequeno ali em FIS, 1,8. HE, que eu não sei o que é essa sigla, 1%. E aí ele passou a ter uma exposição maior, uma exposição maior em debêntures, 12,3. E esse CCB, deve ser cédula de crédito bancário, sei lá, 2,5%. E mais 2% parado em caixa aí. A maior parte da carteira tem proteção contra deflação. Então, a parte, principalmente indexada em GPM, GPM costuma dar deflação. Então, ele tem proteção contra isso. Um ponto que me chamou a atenção de forma negativa, e eu espero que isso seja amenizado quando todo esse novo recurso for alocado, é isso aqui. Então, atualmente o fundo está com 44% alocado em multipropriedade. Um dos pontos que mais me fez investir nesse fundo lá no início, é porque ele só tinha loteamento, 100% loteamento. E apesar dos riscos de loteamento, eu acho mais seguro do que multipropriedade. Então, atualmente está meio que meio a meio. 46% loteamento, 44% multipropriedade. E aí, o restante está espalhado entre horizontal e vertical, residenciais. Como a gente já viu lá atrás a exposição para o estado, a gente percebe que São Paulo é a maior exposição, 36%. A gente vê aqui Bahia, 10%. E Goiás, 21%. Virando a página, a gente vê sobre os ativos internos. Então, hoje, 76% são cotas únicas. Não necessariamente uma cota única lá dos seus CRIs, significa que ela é mais segura, né? Mas, assim, teoricamente as únicas não vão ter taxas geralmente muito, muito agressivas, não, né? Então, o Sênior, que é a mais segura, 5%, 12% de mezaninos, que são intermediários. Ele tem apenas 7% aí de cotas subordinadas. Então, ponto bem positivo para o fundo. Como a gente viu lá atrás, 90% hoje é indexado a IPCA e GPM, 10%. Esse fundo surfou muito o GPM alto um tempo atrás, né? O Luan to Velo da carteira, a gente já viu lá atrás, que está até aceitável. Então, hoje, quase 60% tem um LTV entre 50% e 75%. Então, 60% aí da carteira, o grosso dela. Vamos pôr um LTV médio aqui de 63%, 64%, né? É alto, mas, né, menos mal. E aí ele vai ter, dentro de um LTV aceitável, 15% com mais 26%. Ou seja, mais ou menos 40%, 41% da carteira tem um LTV bem abaixo dos 50%, o que eu reputo ser bem aceitável. Então, um pelo outro daquele LTV lá, em média, de 40% lá que foi falado. As obras, tá? Obras que estão 100% finalizadas, é 27% da carteira. Aí a gente vê que já está em dois terços das obras feitas, é mais 30%. Ou seja, 57% do portfólio, ou está pronto, ou está altamente adiantado. Quase 70% dela é feito. Está no início das obras aí, um terço delas prontas, mais 37%. E aí, obras que estão bem, entre aspas, está bem nenenzinhas, são 6%. Porque essa aqui ainda está no início das obras. Então, não, não, está entre 0% e 33%. Aqui está entre 33% e 66%. Ou seja, aqui vai chegar um terço, em média, Aqui está entre um terço e dois terços. Aqui está de dois terços a finalizado e 100% finalizado. Ou seja, a maior parte dos seus CRIs, das suas dívidas, estão com as obras já bem performadas aí, bem adiantadas. Isso, para mim, minimiza e diminui muito o risco do fundo aí. E aqui é o slide que eu quis falar para vocês. Vamos ver se a gente acha aquele ativo lá, que estava com a inadimplência atual alta. Vamos pegar aqui, inadimplência, 16%. O ponto é, olha o que o fundo vem trabalhando. 9% de inadimplência caiu para 1%. Aqui até aumentou inadimplência. Aqui aumentou inadimplência. Aumentou inadimplência. Conseguiu, aumentou. Aumentou. Aqui aumentou muito. É essa aqui, 15%. Nesse ativo aqui, para que isso represente um default, para que isso represente algo grave e profundo, tem que chegar a 35% de inadimplência. Então, sim, isso me chama a atenção de forma bem positiva, sabe? Então, qualquer coisa, você pausa o vídeo aqui, dá uma olhada com a atenção. Olha isso aqui, gente. Tem que chegar a 89% de inadimplência para ser algo representativo. Então, por que isso, amor? Porque provavelmente já recebeu muito, já... Isso já representou tudo, né? E outra coisa que eles nos mostram aqui é o seguinte, ó. 96 centavos. Significa o seguinte. Se tirasse a correção e a inflação, aqui, ó. Esses ativos pagam hoje 96 centavos. Eles trazem um por um quais ativos que melhor pagam, que melhor performam, né? Eu vejo isso aqui de forma bem interessante aí. Virando a página aqui, a gente vai para aquela fase final. Então, por favor, vá lá nos canais secundários, se inscreva nesses canais, ajude-nos a chegar a mil inscritos. Acho que isso não vai trazer nenhum prejuízo para vocês e, pelo contrário, para a gente ajuda demais. Não custa nada, é de graça e vocês ainda vão nos ajudar. Precisamos chegar a mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês que têm bom coração e de ajuda aí. Eu gostaria de pedir e reforçar. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta. E aí, você é cotista desse fundo? Você está participando dessa atual subscrição? Então, você acha que a gestora vem fazendo um bom trabalho? Agora, o alerta que eu quero dizer para vocês, tá? Em algum momento, pode ser que dê algum problema nesse fundo de inadimplência, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, esse fundo, ele não vai parar de ser bom por causa disso. Esse fundo, ele é bom porque ele paga muito, mas ele também é muito arriscado. É isso que eu tento trazer nos meus vídeos. Enquanto o HCTR estava lá nas alturas pagando muito alto, ele era um fundo que era inquestionável. Ele começou a ter uma queda nos rendimentos, começou a diminuir aquilo que ele estava entregando, aí o fundo parou não prestar mais. Como assim? Então, assim, até mesmo nesse fundo aqui, você vê que ele passa por altos e baixos. O nome já diz, gente. Isso aqui é uma renda variável, não é renda fixa. Por isso, a renda, o rendimento que você vai receber, ele varia, ele não vai ficar estável, estabilizado. Alguns fundos que fazem isso, eles fazem isso, entre aspas, de forma artificial, tá? Porque na renda variável, não tem como você ter previsibilidade de receita. Ainda mais que eles são indexados à inflação, CDI, entre outras coisas, ele vai tendo oscilação com o passar do tempo. Então, algumas gestoras, eles retém recurso e vão distribuindo a mais ou a menos para tentar linearizar a entrega dos rendimentos. Mas, em renda variável, a renda vai variar. E, de novo, esse fundo paga muito, mas ele não é... Saiba que ele pode cair as receitas e vai cair em algum momento. Ele pode ter problema de inadimplência, pode ter default dentro dele lá. Então, pode ter várias problemáticas. Não vá achando que é um fundo blindado, um fundo que... Esse é o ponto que tem que ter. Eu estou investido nesse fundo ciente disso. Eu tenho exposição nesse fundo de forma que, se acontecer alguma coisa aqui, não venha machucar o nosso patrimônio. Esse ponto que tem que ficar atento aí. Vem? Comenta aí se você investe no fundo. Esse meu ponto de vista de eu ter, de eu investir, não significa indicação de compra, vendo a manutenção do ativo. E, caso você opte por investir no ativo, tenha cuidado e não se expõe em demasia, não se expõe de forma exagerada para isso não te causar possíveis sustos futuramente. Compartilhe o vídeo, ajude-nos a chegar a 10 mil inscritos até o meio do ano. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Faça-nos uma doação no Pix do canal de qualquer valor. Isso vai nos ajudar imensamente. Se tiver interesse nos nossos serviços de consultoria, mentoria, aconselhamento, estruturação de carteira, se quiser saber mais a respeito, manda um e-mail para o canal aí, amuinvesti.gmail.com Aqui no final, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo imobiliário. Eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e... Fui! Artlist.io Artlist.io Music Licensing Reimagined Artlist.io Artlist.io Obrigado.